E pra Paris, meu amor, quem não quer? Pra ser feliz, tu beijo e viver na fé Beijar você, minha flor, aos pés da torre e fel Quem é que não quer, não quer? Se lamos ar nesse mel Ir pra Paris, meu amor, quem não quer? Pra ser feliz, tu beijo e viver na fé Beijar você, minha flor, aos pés da torre e fel Quem é que não quer, não quer? Se lamos ar nesse mel Penso por a perna de baixo Eu tô juntando os trocados Até pra pagar mais parte Grande, a carana, pique as coisas Eu tô vendendo o almoço Pra jantar solitários Ai, minha amiga, seja franca Com um passear na franca Seria franco das crianças Ai, vem pro vento, vem pro feijo De que vale esse cordeiro Que ele pode viver só de bem E pra Paris, meu amor, quem não quer? Pra ser feliz, tu beijo e viver na fé Beijar você, minha flor, aos pés da torre e fel Quem é que não quer, não quer? Quem é que não quer, não quer? Se lamos ar nesse mel Mas o buraco é mais embaixo Eu tô juntando os trocados Até pra pagar mais parte É, jacaré, não tem pescoço Eu tô vendendo o almoço Pra jantar sol caroço Ai, eu tenho um método de futuro Nosso amor é assim tão puro Ter um fim tão prematuro Mas antes tu vão te lutar Sei que você vem pra cá Enquanto isso, eu fico a sua mãe E pra Paris, meu amor, quem não quer? Pra ser feliz, tu beijo e viver na fé Beijar você, minha flor, às pés da torre e fel Quem é que não quer, não quer? Se lamos ar nesse mel E pra Paris, meu amor, quem não quer? Pra ser feliz, tu beijo e viver na fé Beijar você, minha flor, às pés da torre e fel Quem é que não quer, não quer? Se lamos ar nesse mel Se lamos ar nesse mel Se lamos ar рокar nesse mel Se lamos ar 나� 달� scientific mel Se lamos ar nesse mel E ooooh